E ontem toda a equipe da TVOP trabalhou para mais uma transmissão de um evento exclusivo para você. A escolha da rainha da Expo Moarama 2012. Cerca de 800 pessoas estiveram presentes para descobrir quem é a representante da beleza de Moarama no mundo do agrobusiness. Uma festa elegante realizada pela Sociedade Rural para receber as 14 candidatas à rainha da Expo Moarama 2012. A feira irá começar no dia 1º de março, com muitas atrações de shows, rodeio e do agronegócio. Um movimento e tanto para a economia da cidade. Isso representa um peso muito forte na nossa economia, né? Ela contribui muito forte para a economia local. E ela se estende também para todo o processo agrícola. E o interessante da Sociedade Rural é que ela tem se envolvido também com os pequenos produtores. Que essa é a nossa principal bandeira. Fortalecer, diversificar a produção rural. Enfim, eu quero aqui reconhecer realmente a importância do setor agrícola e pecuário para o comércio local, para todos os segmentos da nossa cidade. Que é o Salão de Comércio e Indústria, que foi totalmente decorado para o evento de hoje. Tanto que, olhando assim, ninguém nem reconhece o local como ficou. E a gente está ouvindo agora quais serão as atrações para Expo Moarama 2012. Ora, nós temos a abertura da feira no dia 1º, no dia 2, Luan Santana, no dia 3, Fernando Sorocaba, com um show sem comentário. O show novo deles agora é fantástico. No domingo nós vamos ter um show gospel com os filhos do homem. Na quarta-feira, temos João Bosco e Vinícius. Quinta-feira, abertura do Mega Rodeio Show, entrada franca e o show com Nayara Azevedo. Na sexta-feira, continuação do Mega Rodeio Show, o show com Conrado Alexandro. No sábado, continuação do Mega Rodeio, um show que está nos surpreendendo pela expectativa que o público está tendo, que é o show do Amado Batista. E as meninas dançaram, mostraram simpatia e apresentaram o estilo de gala de uma bela cowgirl. E foi dado início o lançamento da Expo Moarama 2012. A atual rainha Daniele se despediu do reinado e com muito estilo. Agora só faltava mesmo saber quais dessas 14 belas meninas irá representar a feira. A ansiedade tomou conta, mas foi anunciado a nova rainha. E a Thalita Caroline de Souza, a rainha da Expo Moarama 2012. Para mim está sendo uma alegria muito grande, porque acho que além de representar a sociedade rural e o Moarama, eu vou estar representando a região inteira num evento que tem tanta marca, nacional e internacional. Então é um privilégio enorme para mim. Legenda Adriana Zanotto